Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP, Visa Infinity. O queridinho da galera, está todo mundo querendo ter um cartão da XP e ainda o Visa Infinity é sem anuidade. Porque é isso Leandro, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Todo mundo não tira da boca o cartão da XP. Por quê? Porque é um cartão que tem benefícios. Eu vou mostrar alguns benefícios que este cartão tem para você. Primeiramente, você precisa ter uma conta na XP corretora, XP banco. Então, a partir do momento que você abrir uma conta na XP, você já começa a criar o relacionamento com a corretora ou com o banco. E seguindo as regras da política, você vai ouvir alguns membros inscritos falarem que investiu um valor menor, que tem um relacionamento com a XP e aprovou um cartão com limite. E existem algumas regras para ter este cartão. Existe o cartão XP com limite dinâmico e o cartão XP com limite pré-fixado. Ou seja, um limite pré-aprovado pela XP. A XP só tem um cartão de crédito. O cartão Visa Infinity exatamente como esse daqui. Tanto a versão Cliente One, que eu já vou explicar, e Cliente XP, o cartão é idêntico. Não vem escrito nada, nem diferenciação entre um e o outro. Apesar que eu achava que deveria vir escrito Cliente One, Cliente XP. Para poder identificar e diferenciar um cartão do outro. Mas, no momento, as duas versões para Cliente One XP é o mesmo cartão. Ok? Pois bem, vamos entender por que esse cartão está na boca da galera. A galera está adorando o cartão XP. O cartão XP, em qualquer compra que você fizer, ele pontua 1% de cashback em qualquer compra. Ou seja, todas as compras que você fizer em qualquer loja, física, virtual, aplicativos, 1% volta para você em formato de investback. O cashback que você recebe de 1%, ele entra na conta da XP e na plataforma de investimento. Enquanto o dinheiro estiver ali, ele está rendendo para você. Certo? Mas, se você quiser resgatar e transferir para uma outra conta, você também pode. A decisão é sua. Ok? O cartão, ele não tem anuidade nenhuma. Ou seja, não existe aquelas regras de gastar R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 para isentar anuidade. Ele não exige nenhum valor de gasto mensal para isentar anuidade. Porque não existe anuidade. O cartão é 100% gratuito, sem anuidade para sempre. Então, é mais um benefício que agrada a galera aí. Outro benefício legal é você contratar o cartão adicional. São seis cartões adicionais, inteiramente grátis também. Então, é mais um benefício que traz o cartão da XP. Outro benefício é os acessos às salas Visa Airport Companion Dragon Pass. Ou seja, se você é um cliente, o One é dois acessos e a cliente XP é quatro acessos. Agora, eu vou explicar para vocês sobre o One e o XP e a sala VIP Visa Airport Companion. Então, vamos lá. O cliente XP, pela política, investindo R$50.000 ou mais, te dá direito a quatro acessos ao Visa Airport Companion, ao Dragon Pass, para o titular e os seis cartões adicionais cada. Ou seja, quatro vezes sete. Seis adicionais e o titular, quatro vezes sete. Acessos grátis ao Dragon Pass. Já para o cliente, o One, que investir a partir de R$5.000, terá direito a dois acessos à sala VIP Visa Airport Companion, o Dragon Pass, para o titular, e os seis adicionais, duas vezes sete. A quantidade de acessos à sala VIP do Visa Airport Companion. Bem, sabendo disso, existem alguns membros que falaram que já investiu R$1.000, R$2.000, e aprovou o cartão com R$5.000, R$10.000, R$15.000, R$20.000 de limite e outros que colocaram R$50.000, R$100.000, R$200.000, R$300.000 na XP e aprovou o limite dinâmico. O limite dinâmico seria 85% do valor que você investiu. Certo? Bem, além disso, o cartão te dá acesso também ao Visa Infinity Pass, que é aquele espaço onde você passa, sem precisar de aquela fila nos guichês do embarque, você vai passar nos guichês lá de conferência do Raio-X, você teria uma fila exclusiva do Visa Infinity Pass para você poder passar pelo espaço da Visa. Basta você mostrar o aplicativo Visa Airport Companion, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Você escolhe o Terminal 2 de Guarulhos ou o Terminal 3 e passa através deste aplicativo e a quantidade de pessoas que você pode levar no máximo seis para poder passar com você junto ao Infinity Pass, tá? Bem, na sala Visa Infinity, lá em Guarulhos, que é uma sala nova que a Visa lançou, só aceita através do Dragon Pass, ou seja, se o seu cartão não te dá acesso grátis, você irá pagar R$32.000. Como o cartão da XP te dá dois ou quatro acessos, você poderia acessar a sala Visa Infinity usando um desses acessos que você tem de graça, tá? Quatro ou dois acessos e os adicionais também. E você também pode participar aí das compras no aplicativo da XP e ganhar mais cashback dependendo do produto e a loja que você está comprando. Além disso, o cartão Visa Infinity da XP tem todos os benefícios para você aí, junto ao Visa Infinity, que eu vou mostrar para vocês quais são os benefícios que o cartão da XP tem para vocês. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Central de atendimento Visa, Visa Airport Companion, aí é dois ou quatro acessos para cada cartão, Digital Concierge, Visa Luxury Hotel Collection, Seguro para veículo de locadora, perda ou roubo de bagagem, Emergência Médica Internacional, Médico Online, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compras, proteção de preços, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original, vai de Visa. Estes são alguns dos benefícios que o Visa Infinity XP tem para você. O mais legal de tudo é que a conta não tem tarifa. A transferência em PIX não tem tarifa. O cartão não tem anuidade. Os adicionais não têm anuidade. Não existe valor mínimo de gastos para isentar anuidade, porque não existe anuidade para os cartões da XP. Os quatro ou dois acessos ao Visa Airport Companion não é cobrado tarifa sobre isso, ou seja, o cliente ganhou dois acessos ou quatro acessos, é de graça. Portanto, está aí para vocês os benefícios que estão na graça dos clientes da XP em ter o cartão Visa Infinity XP, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Alexandre SP, um grande abraço. Marina Silva, um grande abraço. Soraya Rodrigues, um grande abraço. Atanã Cruz Oficial, um grande abraço. Patrícia Almeida, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.